Organizações inteiras estão sendo completamente reescritas para continuarem relevantes. O digital nos negócios se tornou essencial para transformar, gerar valor e, principalmente, sobreviver no mercado. Nós do César acreditamos que a transformação digital acontece nas pessoas, nos mercados e nas organizações. Mas a gente sabe como é árdua a jornada de quem quer liderar essa transformação nas empresas. Muitos executivos ainda têm bastante dificuldade para iniciar ou dar tração a um planejamento estratégico com ações eficazes voltadas ao mundo digital. Falta apoio da liderança para perceber a importância e urgência do tema. Faltam aliados que estejam dispostos a fazer diferente. A atualização e qualificação da equipe é um desafio imenso e captar pessoas no mercado também não é fácil. Foi na tentativa de ajudar esses executivos que criamos o ICTD, o Índice César de Transformação Digital. A partir de um framework inovador, o índice avalia a maturidade digital de empresas dos mais diversos setores, a partir de uma visão holística que abrange aspectos dentro e fora da organização. Além de descobrir o nível de maturidade digital da sua empresa, ao responder o ICTD, você contribui para que o César mapeie o nível de maturidade digital dos diversos setores da economia no país. Para o setor automotivo, por exemplo, o estudo decorrente do ICTD apontou que 45% das empresas do setor ainda não iniciaram ações de transformação digital ou ainda estão se preparando. Então não perca tempo. A transformação já começou. Comece agora mesmo a sua acessando transformacal.cesar.org.br. A transformação digital já chegou, exige ruptura, requer celeridade e é para todo mundo.